Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que Ele tem abençoado Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive num desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E o milagre se produz Cada vez que a gente olha Pelo nome de Jesus Quando eu falo de Jesus Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua luz Que Ele tem abençoado Que Ele tem abençoado Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Minha alma pega fogo Pois eu sinto seu renovo Dentro do meu coração Quando eu falo de Jesus Quando eu falo de Jesus Vejo as lágrimas no rosto De quem vive num desgosto Procurando uma saída A tristeza vai embora E o milagre se produz Cada vez que a gente olha Cada vez que a gente olha Pelo nome de Jesus A tristeza vai embora E o milagre se produz Cada vez que a gente olha Vê-lo o nome de Jesus E o milagre se produz